Fala galera! Beleza? Começando aqui mais esse vídeo Eu encontrei aqui galera Aqui ó, aquela ravina que eu tava Tem até um endem lá embaixo Deixa eu subir aqui Olha lá A ravina que eu tava lá embaixo E tá de noite, tem um monte de bicho aqui Eu preciso de ir pra casa logo Porque se não vai começar a ficar difícil né Eu tô quase chegando lá Ai Ainda quero descobrir o que que é Por que que é aquela casa né Como é que ela foi parar lá velho Muito estranho isso, nunca vi Ai meu deus, ai meu deus, ai meu deus, ai meu deus Sai gay Sai, sai, sai Uh, ai Ai, então vamos lá Vou passar por aqui mesmo Porque não tá mais fácil Galera, vocês tão vendo o que eu tô vendo Tem alguém lá velho Tá plantando WTF Pera Vou ter que fugir daqui velho Não, pera mais Ah, bosta Eu peguei tudo mano Ai meu deus do céu, e agora o que que eu faço Acho que o certo Deixa eu ficar respondido aqui que é melhor Eu acho que o certo seria eu devolver né velho Porque eu atrapalhei as A plantação tudo Dela Parece que é uma menina Deixa eu ver de novo Ah, não dá pra enxergar direito Mas parece ser uma menina Cabelo roxo Nunca vi menina de cabelo roxo Ah, velho Eu não consigo velho Eu tenho que ir lá, eu vou lá Uh, tomara que Dê tudo certo Tá bom Vamos devagarinho Uh, calma Eita, tem muito bicho velho Tá bom Olá Ah É, moça É Me desculpa Não, é porque Eu Vim aqui um pouco antes E eu não sabia que tinha Que você morava aí E aí Eu vi você de longe E aí eu Quis devolver o que eu peguei Você pegou meus itens? Foi as plantações Eu não sabia que você morava aí E aí eu Acabei pegando E Aí eu vim aqui me desculpar E devolver eles E aqui ó Toma Como você pode fazer isso? Desculpa É porque Sabe como é que é A fome Chega pra trás A fome faz a gente fazer cada coisa Ai Eu nem imaginava que Alguém morava aqui Eu vim aqui e não tinha ninguém Aí eu Ai Ai bosta E qual que eu Como é seu nome? Luana E o seu? O meu é Apelão Ai Pior que agora eu tô fudido Galera Agora como é que eu vou Onde é que eu vou ficar? Não tem lugar pra ficar Tá Moça Ai Deu uma travadinha aqui É Poderia ficar aqui Essa noite Ah sim Porque Eu estou Estou numa jornada Tentando É Completar uma Missão aí Ah Eu acho que essa Eu acho que essa caverna Seria uma Um bom lugar Eu vou ficar por Posso Posso ficar aqui moça? Bom Aí pode Tá bom obrigado Desci não mexa na minha plantação novamente Não Não vou mexer mais não Eu só Não Sei lá Eu tava com muita fome Eu tava pegando o que eu tava vendo pela frente Eu só Tenho que desculpar só Você sabe Como é que Você veio parar aqui? Ah Sei Não Na verdade não Bom eu sei que eu não apareci Do nada Aqui nesse local é porque eu fiquei andando sem rumo E você? Também não Também não É isso que eu tô querendo descobrir Por isso que eu tô É Eu tô completando esses objetivos Que eu tenho que fazer Que os objetivos? O meu objetivo é O meu objetivo é Encontrar Uma floresta Ou Encontrar uma vila É Fazer uma muralha nela Em volta dela E construir uma Um castelo E E colocar ele De água Cheio de água Mas como você sabe Que você tem um objetivo aqui? Porque eu Eu quando eu cheguei Eu não lembrava de nada Não Porque Eles me dizem O que eu tenho que fazer E aí eu vou e faço Eles que aí? Ué sei lá Eu não sei explicar muito bem isso não Mas toda vez que eu gravo Eu Eu Depois eu Recebo umas Escuto umas vozes Me dizendo O que que eu tenho que fazer Aqui e tal Aí não sei Eu sigo elas Pra Talvez um dia Talvez isso Me leve a algum lugar né Pra poder descobrir O que que tá acontecendo aqui Você não grava não? Gravar Gravar como? Uai com a câmera Você começou Você não apareceu aqui com câmera não? Não Aqui ó Cadê você? Cadê você? Aqui ó Que estranho Você apareceu com isso? É eu tenho mais Duas aqui Comigo Na verdade eu tenho três né Nossa Isso é estranho Né? Mas e aí? Se você comprar esses objetivos Você vai poder ser livre desse lugar? Cheio de moço? Eu não tenho certeza ainda Mas Eu espero que sim né Melhor do que eu ficar Sei lá Sei lá né Vivendo Eu quero tentar descobrir né Por que que eu Por que que eu Por que que o meu motivo de eu estar aqui né E eu acho que eu talvez Eu fazendo Eu ouvindo essas vozes Eu me leve a algum lugar Porque a única coisa Que não é Que não é Que eu não consigo ver Que tem né Por exemplo Eu escuto Eu escuto essa ouvir Mas eu não consigo ver ela Então eu sei que ela tá aqui Mas as vozes eu escuto Mas eu não sei Eu não sei que elas tá aqui Então se elas não tá aqui Elas pode ser uma coisa maior Entendeu? Sei lá vai saber É coisa meio doida assim mesmo Mas Eu acho que Não sei Acho que não deixa quieto Deixa eu falar Não pode dizer Não É porque Tipo Essa jornada Ela vai ser uma jornada Muito difícil Porque Tem muitos monstros E Tals E aí tipo Talvez E talvez Com essa Com esses objetivos Eu posso até Saber da resposta De tudo né E aí Talvez Se você quisesse ir Seria interessante É porque Não sei se você Gosta muito de ficar Plantando e Cuidando de Animais Mais do que uma aventura Dessa né Bom na verdade não É porque Eu não tenho muita escolha Como nesse mundo Não tem água Eu preciso pelo menos Me alimentar direito Né Bom Eu Você Eu posso usar O seu forno Você tem um forno aí? Ah não Deixa eu só retirar As minhas coisas do meu forno Eu preciso de cozinhar Uma comida Eu tenho aqui Obrigado Eu tenho Um bocadinho de comida Mas só que elas Estão todas cruas Ah obrigado Nossa Um maçã Que delícia Aceita pão? Pão? É Não Eu aceito Eu aceito Comida é sempre bem vinda Deixa eu só terminar de Prepará-los Ai Minha mão está dolorida Hoje É Por que? Não sei Aqui Bom Como nós vamos para uma aventura Eu acho que creio que eu devo confiar mais em você então De qualquer jeito É Mas Eu estou pretendendo partir agora Você Você ainda tem alguma coisa para fazer aqui? Para pegar Sei lá Bom Seria bom que pegasse o máximo de coisa possível né? Para a gente não ficar passando fome nem nada depois Você tem arco? Não Quer que eu faça? Eu sei fazer esses Ah Eu quero arco É sempre bem vindo Ganhei essas linhas graças a aranha que eu matei Hum Nossa Eu nunca peguei um arco Deve ser muito Muito Legal Você tem flecha? Hum